Mas desde quando você começou a gravar, você já tava no Stories, Snap, ou era Snapchat? Eu comecei no Facebook, você acredita? Só que aí eu comecei no Facebook lá, e aí estourei no Facebook 20 milhões de visualizações, e isso há 5 anos atrás, tá? Eu botei minha mãe, quando a mamãe apareceu, acabou. A véia ganhou o mundo, e quando eu era eu sozinho, poucas visualizações, eu sozinho, mas não bombava, eu botei a véia uma vez, o negócio estourou. Aí eu digo, mamãe, você vai trabalhar comigo aqui, você vai receber. Vem. Sua mãe é muito engraçada? Naturalmente, velho, naturalmente. E aí acabou, e a véia comigo o tempo todo estourou a parada lá. E aí eu fui pro Instagram, porque o Facebook não dava dinheiro, né, velho? Era muita visualização, mas não monetizava, as empresas não... Eu digo, gente, tô famoso aqui, o povo só me pedindo coisa e não sei o quê, sem nenhum real. Aí eu digo, galera, vamos pro Instagram. Foi eu que levei o povão pro Instagram. Essa tarada do... Hoje que a galera se filma, filma a casa, filma a avó, filma o cachorro, filma, faz a vilinha deles lá de história, foi porque a vila veio e invadiu o Instagram, que era uma parada muito elitizada, né? Então, mano, mas demorou quanto tempo desses seus vídeos do Facebook? Ou logo quando você postou já começou assim? E por que você decidiu fazer esses vídeos? Eu não queria mais ser pobre, assim. A realidade está no brasileiro. Eu não queria mais ser pobre. Eu queria... Eu olhava assim, você não tinha nada, meu irmão. Tão calor do caramba, um ventilador velho, que papai não deixava eu ligar à noite. Quando eu deitava, imagina, calor do caramba no Nordeste, interior de Alagoas, e eu ligava o ventilador à noite, me enrolava pra sentir aquele friozinho. Papai ia lá na madrugada, desligava o bicho e eu já acordava molhado e suor. Aí, sabe, um gato deitado ao meu lado da cama, dividindo espaço comigo e chegava... Aí eu acordava de manhã, tenho que ir pro café, nada. E quando é um pão velho, ramucho, na hora do almoço, mesmo arroz. Eu digo, não quero nada, não quero não. Eu quero... Aí à noite, sopa, aí no outro dia sopa, aí no outro dia sopa. Eu digo, não, eu preciso ser rico. Mas você sentia que você ia ser rico? Eu sentia, sempre soube. Caralho, eu pergunto isso pra todo mundo e as pessoas sentem, né, mano? Eu sempre soube, eu dizia pros meus vizinhos, dizia, olha, eu reunia todos os pobres aí e dizia, eu vou ser rico. E os caras acham o bico, né? Aí você vai ser não. Caralho, ninguém botava fé nele. Não, pô, ninguém botava fé, não. Oxe, minha família é o primeiro dia, você vai ser um vagabundo. Entendeu? Você vai, não, você não faz nada, negócio da internet. Entendeu? O cara não vai botar pra mim, acho que ia dizer se vai dar pra porra nenhuma. E eu sou adotado. E minha tia dizia, a minha mãe, você devia ter pego uma menina pra ajudar, pelo menos a fazer as coisas. Então assim... Nossa senhora, velho. Foi foda. E aí hoje, deu tudo certo.